Relembrando a Lei da Repetição Se aprendemos por associação, então nos lembramos por repetição. No começo, é preciso uma quantidade enorme de percepção consciente para que usemos a concentração focada para redirecionar o pensamento habitual. Mas, conforme continuamos fazendo isso, várias vezes os neurônios começam a criar uma ligação uns com os outros. Se pudermos pensar, agir, demonstrar ou experimentar algo repetidamente, sem que nossa mente vagueie para pensamentos diferentes, nosso cérebro fará conexões sinápticas mais fortes e mais intrincadas para facilitar esse novo nível mental. Atletas profissionais praticam seus movimentos milhares de vezes, dia após dia, semana após semana, sob a tutela de treinadores. Eles não querem ter que pensar em cada complexidade de seu arremesso de golfe, beisebol ou tênis. De fato, querem exatamente o contrário. Ao treinar constantemente, eles ensinam seus músculos, ou melhor dizendo, desenvolvem a memória em seus músculos até encontrarem aquele momento indefinível em que a mente pode se distanciar e deixar o corpo trabalhar. Essa é a lei da repetição em ação. Como todo pai sabe, as crianças são máquinas de aprender. Às vezes, aprendem bem até demais. Por exemplo, quando nosso filho começa a aprender a andar, ficamos encantados, mas também preocupados. Subitamente, a mobilidade da criança expõe a uma série de perigos potenciais. Conforme essa mobilidade aumenta, não parece que o vocabulário dos pais encolhe? A palavra não parece surgir muito mais. Não, não encoste nisso. Não, fique longe da escada. Não, pode voltar aqui. Imagine a surpresa do pai ou da mãe quando, algumas semanas depois de esse mundo de nãos começar, a pequena Sara diz não, quando lhe pedem para soltar o controle remoto da TV. Onde achamos que ela aprendeu isso? Quanta repetição ela ouviu? Em um tempo tão curto para associar a palavra dita em um tom específico com o conceito e com o poder que aquela palavra tem em seu ambiente? Enquanto escrevo isso, relembro a sensação de falta de jeito quando comecei a aprender a digitar. Só encontrar a filira inicial e posicionar meus dedos já era esquisito. Aprender a localização de cada tecla foi uma experiência demorada e com frequência frustrante. Entretanto, quanto mais eu praticava, mais fácil a habilidade se tornava. Você provavelmente pode pensar em uma dúzia de habilidades que aprendeu ao longo do tempo e que agora se tornaram naturais para você. E com naturais, não quero dizer apenas fáceis. Uma nova habilidade se torna automática, depois subconsciente. Então, quando você verdadeiramente dominou essa habilidade específica, ela se torna inconsciente. Ou seja, não pensamos mesmo nela. Uma vez que engajamos nossa percepção consciente em um pensamento ou experiência e pensamos repetidamente a respeito, fazemos demonstrações contínuas e colocando isso em ação de forma reiterada, os neurônios em nosso cérebro começam a disparar, a tentar se ligar uns com os outros e tentam formar um relacionamento mais duradouro, de longo prazo. Após disparos repetitivos, os neurônios começam a liberar substâncias químicas no nível sináptico, o que permite que se unam e criem um conjunto de conexões mais fortes. Essas substâncias químicas, neurotróficas, em particular uma, chamada de fator de crescimento neural, faz com que as sinapses entre os neurônios formem relacionamentos de longo prazo. Assim como o fertilizante do jardineiro, essas substâncias químicas incentivam o desabrochar das conexões dendríticas para fazer crescerem conexões adicionais e mais enriquecidas entre elas, e então conectar umas às outras para formar ligações mais duradouras e programadas. Conforme as células nervosas se tornam mais programadas, o que estamos aprendendo se torna mais automático, mais comum, mais natural, mais fácil e um processo mais inconsciente, seja dirigir um carro, digitar, andar de bicicleta, fazer tricô ou tantas outras atividades. Quanto mais repetimos uma ação e mais reforçamos um pensamento, mais forte será a conexão neurológica. A atenção é crucial para esse processo. Desde que prestemos atenção ao que estamos aprendendo e então repitamos várias vezes o pensamento que estamos colocando em ação, o neogórtex pode começar a padronizar novas conexões e novas redes, para que possamos ter um mapa duradouro que esteja acessível no futuro. Se, contudo, desviarmos a mente para outra coisa, no momento em que tentamos desenvolver nossas conexões, o cérebro não consegue começar a mapear e padronizar nossos esforços, porque a mente saiu de cena e entrou em um ou padrão neural diferente. Assim como ocorre com qualquer relacionamento, os neurônios precisam se comunicar ou disparar juntos, muitas vezes no princípio para que possam desenvolver uma relação mais sustentada. Em última instância, eles podem se ligar apenas por estarem próximos uns dos outros. Agora estamos fortalecendo uma rede neurológica que está interligada com aquele pensamento, ação, habilidade, ideia, sentimento ou conceito. Seja lá o que estivermos acolhendo, a ação consciente começa a se tornar mais simples, mais fácil, mais natural, mais familiar, mais rotineira, mais tranquila, mais automática e mais subconsciente, até se tornar inconsciente. Se podemos imaginar a pintura da criação de Michelangelo, em que a mão de Deus está se estendendo para Adjadão em um esforço para fazer contato, começaremos a ver que as células nervosas fazem o mesmo. Quando nos empenhamos em busca de algo novo, para conhecer o que ainda não é conhecido, neurônios vizinhos se estenderão para formar uma união duradoura. Enquanto disparamos essas conexões sinápticas, vezes sem conta, chega um momento em que as células nervosas se prendem. Se a teoria de Hebb sobre o aprendizado pode ser resumida pela declaração de que células nervosas que disparam juntas se conectam umas com as outras, então a lei da repetição acrescenta este elemento adicional. Dois pontos. Aspas. Neurônios que disparam juntos repetidamente se conectam uns com os outros, de forma mais intensa. Nosso cérebro está em mudança constante. As ligações estão sendo abandonadas e ressurgindo em novas sequências e padrões. Nosso cérebro, sempre em evolução, é transformado ao aprender novas informações e ter novas experiências, que são processadas pela associação e reforçadas pela repetição. Assim, as redes neurais são apenas grupos de neurônios que disparam juntos e então se conectam uns aos outros, quando aprendemos novas informações por associação e relembramos aquilo que aprendemos pela repetição. O resultado final de associar qualquer novo conceito, ideia, progresso de pensamento, memória, habilidade, comportamento ou ação com dados conhecidos e repeti-los várias vezes formará uma nova comunidade de conexões sinápticas neurais relacionadas ou uma nova rede neural no cérebro. Cada vez que ativamos aquela rede neural nova, estamos essencialmente produzindo um novo nível mental. Se a mente é o cérebro em ação ou o cérebro ligado, então as redes neurais novas estão criando novos níveis mentais. E o mais importante, uma rede neural inteira pode escanear hectares de área neurológica para conectar diferentes compartimentos, módulos, sub-regiões, subestruturas e até lobos para disparar em infinitas combinações possíveis. province de permaneções. em parlarete de relação a um red mono, para بعد minha sala de alegria e de des Nas. 2A 10chi 1A 10 Case pleas 1A 14 1 A 3 michael 2A 11 4A 12 2A 10 2A 12 4A 11 2A 2 Amém.